É um planejamento, não é de um mês para cá. Esse planejamento já vem de longas datas. Para se ter uma ideia, a gente buscou, de todas as formas, economizar, fechar as torneiras, procurar alinhar os discursos, alinhar a forma de trabalho, até porque aqui a gente só faz uma coisa alinhando com os demais secretários, com os demais pastas, entrando em consenso para saber se a gente pode dar aquele passo em conjunto. Aqui nós não temos essa vaidade de, ah, porque é Secretaria de Administração, Secretaria de Fazenda, Secretaria de Educação, Saúde, não. Todos os atos aqui são sempre, vamos dizer assim, combinados com todos os secretários, com o gestor, e não foi diferente. Para se ter uma ideia de economia, só esse ano a gente já teve uma economia de mais de, nós estamos em junho, né? Mais de 90 mil só de internet, só de internet. Ou seja, nós pagávamos anteriormente 32 mil de internet mensais. Hoje, com a nova licitação que fizemos, com as novas, com a economia que nós temos, a gente paga 6 mil de internet. Ou seja, 25 mil de economia por mês, vamos dizer assim. Então, são pequenos atos, são pequenos gestos que a gente vai alinhando, vai tentando realmente conduzir, que vai tendo reflexo como está tendo hoje, entendeu? Da mesma forma com o aluguel. Nós economizamos em aluguel, a gente só renovou os contratos de aluguéis quando sentou, conversou com o proprietário, a gente não tem condições de aumentar o aluguel, a gente tem como reduzir, se você quer manter. E assim foi feito, entendeu? Ah, reduziu pouco, reduziu pouco, mas tem reflexo lá na frente, entendeu? Uma forma de cuidar do dinheiro público. Justamente. Nós estamos colocando aqui, como eu falei aí, uma TI, uma TI que nós vamos ter economia em outros equipamentos. Vamos ter aluguel de impressora, de toner, de tinta, de papel, de tudo. Então, assim, são pequenos gestos, pequenas maneiras de tratar o dinheiro público que vai tendo reflexo como está tendo agora, pagando... O senhor também pontuou a questão do sistema de monitoramento em alguns colégios, quer dizer que tira uma dupla carga de trabalho pelo sistema eletrônico. Porque o que é que acontece? O vigia estava lá naquela escola, tinha adicional noturno, tinha a dobra, tinha a hora extra, tudo isso. Você colocou lá aquelas câmeras, você só tem aquele gasto. Uma pessoa fica só no monitoramento. Só teve aquele gasto. Você já economizou aqui com o vigia, já economizou com a dobra dele, já economizou com adicional noturno, e por aí vai. E tudo isso alinhado. A gente senta, faz o estudo e apresenta para o gestor. E o gestor concordando ou não, então é dessa forma que a gente vem conduzindo, de forma transparente e de forma organizada. Sempre foi assim e daqui por diante, se Deus quiser, também vai ser.